Hoje a gente vai decidir qual que é o uniforme mais bonito da Copa do Mundo Feminina Mas como o vídeo é sobre a Copa do Mundo Feminina, nada mais justo do que ter mulheres aqui, então... Aqui estou mais um dia Acho que foi o pombo Pega o pombo, Manta Como vocês podem ver atrás de mim tem uma mendiga Oi Elisa, se apresente para a câmera Oi, eu sou a mãe dele Se ele for muito feio, ele vai para a categoria mais feio que bater na mãe Até porque bater na mãe é muito feio Depende de qual mãe Se ele for feio, mas nem tanto, ele vai para a categoria... Que preguiça, hein? Se ele for só o básico, ele vai para a categoria, só o básico Se ele for bonitão, ele vai para a categoria bonitão E se ele for top, ele vai para a categoria... Ai, que lindo, ai que tudo Começando a nossa lista, nada mais justo do que começar com a seleção amarelinha O que você achou do uniforme do Brasil, mãe? Ai, que lindo, ai que tudo Eu gostei bastante A Nek tá acertando agora nas camisas do Brasil Porque você vê, a masculina teve a textura da oncinha E a da seleção feminina teve as palmeiras Eu particularmente achei só o básico Mas eu particularmente não gosto de você Essa camisa é muito bonita Mas eu achei que o impresso das palmeiras aí dá um tchan a mais Mas o resto, se não tivesse isso, seria uma camiseta super básica O negócio que eu não sabia que fazia tanta falta É que na Copa do Mundo masculina, a Nike fez o símbolo da Nike em azul E na hora eu falei, nossa, que estranho Mas agora que não é mais em azul, eu falei, nossa, sinto falta disso Não, mas tem lá Não, não tem no da Nike, mãe Mas eu estou falando especificamente do símbolo da Nike Então, olha lá, tem lá Azul? De outra cor Sim, de outra cor, verde Bom, vai pra categoria Ai, que tudo Ai, que máximo Errou Seguindo nossa lista, temos o segundo uniforme da Alemanha E, meus amigos, bonitão Bonitão? Bonitão? É a Nike em tudo, pelo amor de Deus É o melhor que tem Não, é lindo, 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 lindo É o uniforme mais lindo da Copa Keké, você é lindo Mas eu estou concordando com você Não, ela está falando bonitão Você está falando, ai, que lindo, é que tudo Não, é lindo, lindo, lindo Então, mas você colocaria no bonitão ou é o, ai, que lindo, é que tudo? Bonitão Não, que isso, ai, que lindo, é que tudo Não, do Brasil é que lindo Não, mas você pode colocar mais de uma categoria É, afinal, tem cinco categorias e dois uniformes É Tenta me convencer que eu vou ser o, eu sou, eu sou, eu Eu vou ser o voto diferencial F*** eu de vez Sei lá, você já olhou pra camisa e você viu a do Brasil que a gente colocou lá E aí que tem Foi profundo o seu comentário Foi profundo o seu comentário Tá, tenta me convencer porque é mais bonito ou tão bonito quanto é do Brasil As cores são completamente diferentes, a gente não costuma ver esse tipo de cor nas camisas da Alemanha Do desenho que foi feito, tipo, pra mim Tem um reflexo, parece um reflexo de água Assim, que pra mim chama muita atenção Não tem nada a ver com a bandeira da Alemanha Não, não tem nada a ver, mas e daí? O que você olha nessa camisa e fala, nossa, é da Alemanha Se não tivesse o escudo, você não ia saber de que país é Por exemplo, o uniforme do Brasil, você bate o olho Se não tivesse o logo, você ia saber que é do Brasil ainda, da Alemanha não Sinceramente, com o Nike verde, se eu olhasse E não mostrasse nada, eu ia falar que era da Austrália Não ia não, você vai entender o porquê Bom, você não conseguiu me convencer A seleção da Alemanha vai na categoria Bunny, então Nossa, eu vou protestar se p*** esse programa Manda lá no saque, né, meu Deus Continuando a lista aqui, o terceiro uniforme do vídeo de hoje É o segundo uniforme da França E minha, nossa senhora, eu não gostei Eu preferia bater em você Que isso? Mãe, eu preferia bater em você Parece que a camiseta tá toda do avesso Parece pijama também Parece pijama, é Da Lecoque Esportivo Ih, falei a marca Deixa eu ver um detalhe na manga É a bandeira da França Eu gostei desse roda-braço Gostei Tá dentro da minha linguagem Punho, punho da manga Punho da manga Eu prefiro roda-pé do braço Roda-pé do braço Roda-pé do braço, pode ser Tá bom, mais feio que bater na mãe Mais feio que bater na mãe Eu prefiro vestir essa camiseta do que bater na minha mãe Mas se vocês discordam Eu prefiro bater na mãe Feitada, menina Ela até parece Até parece mal vestida Bom, em contrapartida da camisa A modelo é linda, tá? A modelo é linda, eu ia falar A modelo é bonita A menina é bonita Dentro Bom, continuando a lista aqui O quarto uniforme do vídeo de hoje É o primeiro uniforme dos Estados Unidos Mais feio que bater na mãe Esse é mais feio que bater na mãe Esse é horrível Sabe o que parece? Parece que foi o Spencer de I.Carly que fez Nem pro logo da Nike ser vermelho Porque... Tem um logo na Nike aí? Tem Eu acho que até agora é o uniforme mais feio Com certeza Seguindo a nossa lista O próximo uniforme é o primeiro uniforme da Argentina Da Copa E pra mim é o que preguiça Porque é o mesmo uniforme da Copa do Mundo Masculina É, então, exatamente Eles não tiveram nenhum... É, mas dá pra saber que é da Argentina Faço, faço Sim Mas é o mesmo uniforme dos homens Cadê os direitos iguais? As mulheres não... Você tava dizendo que... Você tava dizendo que as mulheres não merecem o uniforme só pra ela? Não, tá tão igual Tão igual Tão igual Que é a mesma camiseta Mãe, as mulheres merecem mais do que isso Claro que merecem Exato Eu sei que merecem Levante a sua bandeira do feminismo Quase que eu falei machismo Categoria que preguiça, hein Seguindo a nossa lista Temos o segundo uniforme do Brasil E também... Ai, que lindo Ai, que tudo Maravilhoso Muito bonito Incrível Bonitão O modelo ou a camisa? A camisa Mas você tá falando bonitão Porque a categoria é bonitão ou...? Não, eu achei que ela é bonitona É que quando a gente tem uma categoria É que é azul É que é bonitão Meio que conflita as coisas Não, peraí É que a masculina, pra mim É muito mais bonita Ai, que tudo Ai, que legal E eu acho essa mais simples Então ela é bonitona Então você tá falando que os homens São melhores do que as mulheres Não, não, nada disso Mas de todos os uniformes Que a gente viu até agora Eu diria que Isso aqui é o segundo mais bonito Nossa, pelo amor de Deus Eu acho ele mais bonito Do que o amarelo E menos bonito que o da Alemanha Mas pelo jeito Ninguém liga pra mim, então Que drama Então ele vai ficar no topo do bonitão Só pra agradar o... Puta que pariu Meu Deus do céu Eu estou tentando Agradar a todos Eu acho ela mais bonito Que a amarela também Eu também acho ela mais bonita Do que a amarela Seguindo a lista Temos o segundo uniforme De Portugal E eu acho que a sua reação Define exatamente O que eu acho Sobre essa camisa Que pijama Parece passando de dente infantil Não Não, não, não É... Não, não Lembra aquele icing Que vai em cima do... Do... Muffy O que você está falando Do granulado? É, o granulado colorido Então qual que vocês acham mais feio? Esse uniforme dos Estados Unidos Não, acho que o uniforme dos Estados Unidos Então ficará aqui Em penúltimo lugar Seguindo a nossa lista Temos o primeiro uniforme de Marrocos E eu gostei muito dessa camisa Só básico Até texturinha aqui de... Achei que fosse de Portugal É, essa camisa é mais Portugal Do que a de Portugal Exato Mas eu gostei dessa camisa Não, é legal Não é só o básico É básico Bom, se a mãe acabou de falar Que é só o básico Você acabou de falar só o básico Vou deixar no só o básico também Vou agradar vocês Obrigada Dando continuidade Mãe, quem nasce em Pernambuco é... Pernambucano Portanto, quem nasce em Tilambuco é... Tilambuques Droga Nossa, eu ia cair muito nessa Droga Errei a fêmea Continuando aqui Temos o primeiro uniforme da Austrália E lembra que eu falei Que o uniforme do Brasil Não parece da Austrália Nossa, lindo esse uniforme Perfeito Eu achei espetacular A mãe colocando o óculos Como se fosse um óculos de grau Assim Básico Básico? Tá de brincadeira Defenda seu ponto, mulher Defenda seu ponto Pelo amor de Deus Ele tem... Parece mármore Essa camisa parece mármore Ele não me diz nada Bom, não vai falar nada Porque é uma camiseta, né? Você tá no seu mundinho mágico aí Defenda seu ponto Ele parece mármore Ele é a cara da riqueza Essa blusa Pelo amor de Deus O emblema também É muito bonito da Austrália Eu nunca tinha prestado atenção É um canguru E um... Qual o nome desse... O ave mais rápido do mundo? Avestruz Avestruz, é Tem avestruz? Não, quer dizer Deve ter de tudo na Austrália Pô, se tá na camiseta Deve ter, né? Mas você for um emo Pode ser que seja um emo Emu Não é emo Um bicho com franja Ouvindo o nome da banda Não, ouvindo Green Day Bom, ela falou Você falou Básico Você falou Ai, que lindo é que tudo Você falou Ai, que lindo é que tudo Eu deixarei, então Por enquanto No topo do bonitão Bom, já que estamos falando Dos países sedes da Copa do Mundo O próximo uniforme É o da Nova Zelândia Aliás, é o preto que a gente tá falando É que eu não consegui tirar a mulher lá no fundo É o segundo uniforme da Nova Zelândia E eu achei espetacular Lindo Agora, a questão é Onde você colocaria? No bonitão Eu não sei mais onde eu ia colocar Porque tá tudo bagunçado Eu colocaria na Alemanha Do lado da Alemanha Do lado da Alemanha Do lado da Alemanha Tô treinando pro Al Bilal O Al Bilal não existe Não? Não Bilal é sinônimo de pênis Não existe Ah, eu sabia que Al Quer dizer O, né? É Então, Al Bilal é Ou pênis Eu quero esse macacãozinho da menina Não é um macacão Eu sei O vídeo é Os melhores uniformes Não os melhores macacões da Copa do Mundo Ah, mas não parece macacão? Não Faltou, acho que parece Claro que não Eu colocaria do lado da Alemanha Bom, eu vou deixar então Atrás do da Alemanha Porque eu acho que o da Alemanha é mais legal Apesar do fato de que Se eu fosse comprar uma Eu compraria o da Nova Zelândia Eu acho que isso é um motivo pessoal Mas tudo bem Por que? Ela ia comprar do Brasil, óbvio É, uai Do 7x1? É É, eu não usaria uma camiseta da Alemanha Nem f*** ainda Continuando aqui Temos o primeiro uniforme da Inglaterra Que é a definição de só o básico Sim, eles nem se esforçaram pra fazê-la Tem a categoria ridícula? Que é isso? Nossa senhora Tá cagando em cima das lionesses Que é do jeito que chamam a seleção da Inglaterra Bonito O nome é mais bonito que a camisa É a definição de só o básico Atrás do de Marrocos ainda Sim, com certeza Por último Ah, tá acabando Temos o uniforme da África do Sul Agora que eu ia entrar com a musiquinha? Que musiquinha? Tá chegando a hora do programa terminar Me queimar Mas de onde que é essa música? No clube do Mickey, né? Traduzida pra português Qual clube do Mickey? É o desenho? Que passava na televisão, é Mas é da sua época ou da nossa época? Da época de vocês Eu não me lembro Na minha época não tinha Mickey Mouse na televisão, imagina A mãe é tão velha Que ela é de AM Antes do Mickey Um negócio que eu não entendo Nos uniformes da África do Sul É porque na bandeira da África do Sul A cor menos predominante é amarela Mas eles fazem o uniforme amarelo Mas eu vou te contar um segredo É que eles querem ser brasileiros Mas isso faz sentido Talvez seja amarelo por conta da seleção brasileira Que sentido isso faz? Porque o Brasil é o país Porque é o principal país do futebol Tudo bem que não ganha uma Copa a mais de 30 anos Mas... 22 anos 22 anos Vai engolir essa próxima que vai vir mesmo? Vai perder? Então vai contar os 30 pra arredondar Que isso? Você tá querendo tirar hate? A torcedora mais pessimista do mundo Quando o Richardson fez o gol de vôlei Ela falou Eu também faria esse gol Não faria Mas eu sei quem faria Como é que chama o jogador do Palmeiras? O Rony O que você achou da camisa da África do Sul? Achei bonitão Bonitão? Achei bonitão, mas não o topo do bonitão Você prefere usar a camisa da Inglaterra ou da África do Sul? Eu? Pode ser Era pra vocês Eu prefiro usar a da Alemanha Tá Se só tivessem essas duas camisetas que eu falei Da Inglaterra e da África do Sul Qual que você prefere usar? Eu acho que é a do Marrocos Você também não me ajuda, né? Inglaterra Elimina todas as outras Inglaterra e África do Sul Qual que você prefere usar? África do Sul África do Sul Agora, Inglaterra e Marrocos Qual que você prefere usar? Marrocos África do Sul Mas eu acho que vermelho fica melhor no meu tom de pele Mas Deixa eu tomar no p... Eu tenho batom que combina Bom, eu prefiro usar a camiseta de Marrocos Do que a da África do Sul Você prefere usar? Marrocos Ah, então voto vencido Fala tua lomba, rapaz Se nem porque eu participo Ah, não, quase que eu errei Quase que eu coloquei no topo Bom, agora que a lista terminou Vocês mudariam alguma coisa? Sobe a da Alemanha Sim Só pra agradar a filha, né? É que eu me acostumei com ela Pensei melhor, reavaliei Os prós e os contra sete E acho que ela vale estar em cima Os prós um contra sete Você faz a da Austrália não é mais bonita? Não Pô, caralho Você não tinha falado que era mais bonita? É porque eu sabia que você não ia colocar o da Alemanha primeiro Mas você tem que... Lisa, você tem que defender seu ponto de vista Você tem que defender sua opinião Como uma mulher emponderada que você é Cara, como é que eu vou defender gosto? Gosto é gosto Se você não gosta, você não gosta Afinal, o gosto é que nem f*** É Cada um dá o seu Não, é que cada um tem o seu Tá, então o da Alemanha vai pra cima? Também é só Tá bom Bom, e você? Mudaria alguma coisa na nossa lista? Já comenta aqui embaixo E esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E a gente vê vocês na semana que vem Então, mãe? Estamos aí Ela não assiste os vídeos Tchau Ah, ela foi Você errou? Vai, mãe Faz logo Tchau Não, ela também errou Tchau Tchau